A CIDADE NO BRASIL Gostaria que você passeasse pelo nosso canal e observasse o grande acervo de mensagem que Deus tem colocado no nosso coração e nós temos partilhado através dessa mídia social. Que Deus possa te abençoar. Chama aí pessoas da tua família, partilhe essa mensagem com amigos, porque partilhando essa mensagem com outras pessoas, você estará nos ajudando a propagar o Evangelho e assim estaremos tornando Cristo conhecido diante dos homens. Deus te abençoe. Bora lá para ver essa mensagem poderosa. O combate é bom. Amém? Abre a sua Bíblia em Isaías capítulo 43. Isaías 43, versículo 18. Amém? Estamos muito felizes em estar aqui com os irmãos. Então, se puder, vou tomar mesmo o seu assento e encontre aí na sua Bíblia Isaías 43, 18. Nós fomos muito ministrados esses dias aí pela pastora Cris. Estamos sendo ministrados pelo comportamento e atitude dos irmãos conosco. Estamos sendo bem tratados aqui na cidade. E também estou muito feliz com a vida da pastora Renha, porque a alegria da pastora me alegra também. Então, estou feliz também de estar aqui com a esposa do pastor Elton, mais uma vez. Estivemos no Ambo ano passado, em dezembro. E a pastora Cris, nossa querida irmã na fé, e tem sido um momento de muita alegria. Quando as irmãs dançavam aqui a pantomima, porque as coisas que aconteceram nos últimos tempos aqui na igreja, a gente às vezes pensa que nunca vai voltar a ter um momento de alegria, sabe? O diabo às vezes quer nos convencer que na hora da dor, na hora da noite, a noite nunca vai passar e o dia nunca vai chegar. Mas nós merecemos essa toda festa. Amém? Deus seja celebrado por essa maravilhosa festa. Em nome do Senhor. Isaías 43, versículo 18, diz assim. Não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as antigas. Eis que farei uma nova coisa, e agora sairá a luz. Porventura, não a sabereis. Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos da avestruz. Eis que porei águas no deserto, e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Este povo que formei para mim, para que me desse louvor. Amém? 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 Amém. Queridos, eu trouxe, na verdade, uma mensagem que ao longo dos dias fui preparado, mas esses dias eu fui confrontado por Deus. E eu tive mais certeza que essa era a mensagem que Deus queria trazer, depois que ontem eu entrei na rede social, e a pastora Renha partilhou uma palavra, um poste, e ela escreveu Um Novo Tempo. E é isso que Deus quer trazer para essa igreja nessa tarde. Deus quer trazer para a nossa igreja um novo tempo. Amém? Então, eu quero falar sobre um novo mundo. Esse é o tema da minha mensagem. Um novo mundo para a igreja do Sumbi. Nós estamos completando 12 anos hoje, e só para uma curiosidade bíblica para você, o número 12 na Bíblia aparece 162 vezes. Você vai encontrar várias vezes a palavra do Senhor fazendo menção do número 12. Você vai ler na Bíblia, são 12 tribos, 12 apóstolos, o ano tem 12 meses, o dia tem 12 horas, a noite também tem 12 horas. A Bíblia fala de uma mulher que foi curada de um fluxo de sangue, que ela estava há 12 anos. Jesus, filha de Jairo, que tinha 12 anos. Você vai encontrar Jesus, depois de multiplicar o pão e peixe, ele vai, vão sobrar 12 cestos de pães e peixe. Você vai encontrar várias vezes o número 12 na Bíblia. Elias, ele, quando foi orar no Monte Carmelo, a Bíblia diz, antes dele orar para o fogo descer, ele juntou 12 pedras. Alguém está comigo e diz amém. Jesus estava no meio dos doutores com os 12 anos. Ele nasce, desaparece e reaparece aos 12 anos, depois reaparece aos 30 anos. Ou seja, 12 anos já é uma boa idade para nós sentar no meio dos doutores do sumber e falar alguma coisa que Deus tem colocado nesse ministério. só alguns entenderam. Então, nós já temos idade suficiente para sentar no meio dos fariseus dessa cidade, no meio dos doutores dessa cidade e falar a palavra que o Pai tem confiado a nós. Amém? Então, é com 12 anos que Jesus estava sentado no meio dos doutores. Então, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, eu poderia aqui falar de muitos 12, como eu falei, por cento e duas vezes, o 12 aparece na Bíblia. Então, Deus quer trazer um novo tempo, um tempo de cura, um tempo de restauração, um tempo de refrigério para a nossa igreja. Por isso, Ele está dizendo que Ele faria uma coisa nova. E Ele vai dizer, não vos prendais, não vos priveis, não vos lembeis das coisas passadas e nem considereis as coisas antigas. E Deus está dizendo, não se lembrem, não considerem. Por que Deus está dizendo, não lembrem? Está dizendo, esqueçam, não considerem, não tomem tempo para ficar olhando para o passado. Porque Deus está nos preparando para o novo. E o novo só acontece na vida de pessoas que têm uma mentalidade nova. O novo só acontece na vida dos crentes que aceitam a nova onda de Deus. Amém? Então, quando olhamos para Isaías, Deus está trazendo essa palavra para a nação. Amados, o livro de Isaías é considerado por muitos teólogos como uma Bíblia dentro da Bíblia. Por que é que ele é uma Bíblia dentro da Bíblia? Porque o livro de Isaías, ele tem 66 capítulos e a Bíblia tem 66 livros. Os 29 livros do livro de Isaías, eles falam sobre lei e justiça de Deus. E os 27 livros da Bíblia, do livro de Isaías, eles falam sobre redenção e restauração. Do capítulo 40 ao 43 de Isaías, eles são considerados os evangelhos de Isaías. Por isso, quando lemos o livro de Isaías, nós percebemos que a partir do capítulo 40, parece que Isaías mudou a sua mensagem. Isaías agora vai começar a nos apresentar a Cristo. Isaías vai começar a falar do Messias. Por isso, ele está a dizer que Deus abriria caminho no deserto. Esse caminho aqui é um ato profético se referindo a Jesus. Aquele que seria o caminho, aquele que seria a verdade e aquele que seria a vida. Ou seja, no deserto do sumo de Deus iria abrir um caminho. O caminho hoje está aqui sendo apresentado pela pessoa de Jesus Cristo. Alguém está vivo? Diz amém. Então, amados, Isaías profetizou num tempo de crise, num tempo de miséria. Israel estava cativa. Israel estava vivendo um período sombrio da sua história. Eles estavam cativos. Eles perderam toda a esperança diante da presença de Deus. E agora Isaías está dizendo, não temam, não se estressam. Eu sei que vocês estão trazendo na vossa memória as maravilhas que Deus operou no passado. E aí Deus vai dizer, olha, não consideram as coisas que eu fiz no passado, porque eu quero realizar entre vós coisas novas. A nação estava num saudosismo. A nação estava presa no agir passado de Deus. Amado, nós somos gratos pelo passado e confiantes no futuro. Nós não podemos nos prender a um passado de dor ou de alegria. Porque o que passou, passou. O que Deus tem preparado para nós são coisas novas. Mas para isso nós temos que ter coragem suficiente para aceitar esse novo de Deus. Então eles estavam doentes, eles estavam tristes, eles estavam desmotivados, eles estavam cabisbaços por causa da terra e das bênçãos que Deus havia prometido. Numa terra escrava parece que isso nunca mais ia acontecer. Eles estavam no velho. Eles pararam no tempo. E agora Deus vai falar para eles do novo. Porque a maior dificuldade que Deus tem encontrado é falar do novo para quem está no velho. Porque nós queremos o novo de Deus, mas não queremos nos desprender do velho. Eles estão presos no passado que Deus fez com Abraão, com Isaac, com Moisés, como Deus livrou a nação do cativeiro egípcio. E Deus está dizendo, tudo bem. Vamos esquecer os mágoas e sofrimentos que nos causaram no passado. E vamos dizer, está bom Senhor. Se é isso que o Senhor quer, então eu abraço o teu novo. Porque o novo de Deus é extraordinário. O novo de Deus vai nos fazer referência. Quando Deus está dizendo, eu vou abrir caminhos no deserto. Amadeu, eu fiquei quatro anos no Namíbe, lugar deserto. Nunca, é impossível quase às vezes fazer caminho no deserto. Porque os ventos tapam o caminho. Você faz caminho e os ventos cobrem. Por isso Deus está dizendo, o que eu vou fazer, eu nunca fiz antes. Eu vou deixar um caminho firme. Então Deus está dizendo, eu vou vos fazer referência. Se vocês aceitarem o meu novo. Amado, Deus quer fazer essa igreja do sumb uma referência. Por isso eu só quero aqui contar com os irmãos que vão ver esse novo de Deus. Se alguém está aqui, vai querer esse novo de Deus, aplauda e glorifica o nome do Senhor. O povo estava sem direção. Mas Deus já estava falando sobre um caminho. Imagina um povo escravo, que acha que nasceu para sofrer. Que acha que nasceu para nunca dar certo. Agora Deus aparece para quem não tem direção. E está falando para ele sobre caminho. É isso que nós pensamos. Ligar os nossos ouvidos. Abrir os nossos olhos. E perceber o que Deus está falando agora. Porque se eu me ver, Deus falava. Deus fazia. Eu acabo perdendo o que Deus está falando agora. Amado, às vezes, eu amo os reformados. Mas o que me magoa neles, às vezes, é que eles falam tanto dos que já eram. E acabam não vendo os que são hoje. Nós, às vezes, falamos tanto de Calvino, John Wesley, Martinho Lutero. Será que Deus, até hoje, se passaram 500 anos desde a reforma, não temos o Lutero hoje? Não temos alguém que nos confronta? Não temos alguém que nos faz voltar a palavra? Sabe por que é que nós não vemos? Porque nós estamos presos no velho. Amém? Por isso a Bíblia diz que Deus não é Deus dos mortos, ele é Deus dos vivos. Se você está vivo, você é o próximo, Deus vai usar você para impactar uma próxima geração. Mas nós precisamos estar atentos ao que Deus está fazendo. Amém? Amado, eles estão em secas, eles estão no deserto. E Deus está dizendo, eu vou colocar rios no deserto. Eu vou transformar os lugares secos, os lugares inabitados, os lugares áridos, em lugares com rios. Essa é a promessa de Deus, irmãos. Quando fala de rio, a Bíblia está falando também sobre provisão, sobre cuidado, sobre limpeza. Porque o rio, ele não acumula lixo. O lixo vai embora. É esse rio que Deus quer passar aqui na igreja. E nós vamos aproveitar essa correnteza para nos desfazermos de todo lixo. E lançar nesse rio de Deus. Porque o novo de Deus vem para quem está novo. Para quem mudou a mentalidade. Para quem mudou os sentimentos. Para quem trocou... Vamos jogar no rio de Deus. Essas inimizades antigas, vamos jogar no rio de Deus. Essas memórias que nos trazem dor e tristeza, vamos jogar no rio de Deus. Porque amado, não adianta viver chorando de madrugada. Porque Deus está dizendo para nós. Oi, eu quero fazer coisas novas. Então, nesses 12 anos, para a igreja visão cristã do sul, Deus quer trazer coisas novas na família. Deus quer trazer coisas novas nas finanças. Deus quer trazer coisas novas para a vida ministerial desse povo que se acha aqui. Deus quer trazer coisas novas para o povo que está aqui nessa igreja. Deus quer trazer um nozer espiritual na nossa vida. Mas nós temos que dizer, Deus, eu quero o teu novo. Amado, eu creio que nós vamos viver coisa que na Bíblia muitos não viveram. Amém. Pastor, heresia, não. Hoje eu não preciso que o mar se abra, porque eu não preciso abrir o mar. Não tem sentido abrir o mar hoje. Então, para Moisés foi muita coisa o mar se abrir, mas eu quero que outras coisas se abram. Amém. Amém. Você acha que se você não escutar que, olha, o pastor Joaquim está lá na praia, abriu o mar. E para quê? Abriu para quê? Essa é a pergunta que eu vou fazer. Por que ele foi lá abrir o mar? Não tem necessidade hoje. Alguém está comigo? Mas tem outras coisas que nós precisamos abrir. E é isso que Moisés não abriu, que Deus te chamou para abrir. Amado, Deus chamou aqui pessoas, vão começar trabalhos, vão começar igrejas. É você que Deus chamou, querido. Então, nós precisamos abrir o nosso coração para o novo de Deus. Amém? Daqui a pouco eu entro na mensagem. Vamos lá. Deus está dizendo assim que ele colocaria caminhos firmes no deserto. Amado, como eu disse, Jesus é o caminho. Jesus é o método. Não tem outra coisa pela qual não estamos aqui a não ser ele. Paulo disse porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Amém? Então, amado, Deus vai promover o lugar de maior necessidade. E eu acredito, amado, Deus quer fazer uma coisa grande, não só com a igreja do Sumbi, mas com a cidade do Sumbi. Mas isso não depende dos governantes, porque se depender, já está a depender deles, já prova que não tem boa vontade. Depende da igreja. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, eu ouvirei dos seus. Deus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amado, Deus quer curar essa terra em todos os setores. Deus quer curar a nossa igreja em todos os níveis. Não importa o quanto já choramos, o quanto já perdemos, mas vamos abraçar o novo tempo de Deus. Alguém está comigo? Não importa o quanto você já sofreu, amado. E essa provisão é tão poderosa, mas é tão poderosa, que Deus agora está a pedir, parece um impossível. Porque às vezes, Deus nos pede coisas que aos nossos olhos parecem impossíveis. Veja o versículo 18. Não vos lembreis das coisas? Como não se lembrar de um passado que às vezes causou dor? Como não se lembrar de um passado que gerou dores e mal? Talvez eu estou a falar para alguém que perdeu o esposo, perdeu a esposa, perdeu o filho, por causa dessa crise, perdeu o emprego. Como não lembrar do passado? Nós como igreja estamos aqui e choramos há uns anos atrás. Como é que a gente não se lembra? E Deus está pedindo isso para nós. Não considerem, não vos lembreis das coisas passadas. Nem considerem as coisas antigas. Sabe o que Deus está a dizer? Esqueçam o vosso passado. Como Deus? Como é que eu esqueço? Se aquela perda foi tão grande. Deus está a dizer assim, ainda que vocês se lembram, não seja o vosso passado a vosso lado. Porque tem pessoas que querem ir para o futuro, mas querem guiar a vida deles com base no passado. Isso é o espírito do caranguejo que nunca vai para frente, ou vai para os lados, ou vai para trás. As imagens lá na igreja cantam assim, Jesus andou comigo de lado. Não, Jesus não anda conosco de lado, desculpem. Jesus, amado, nós prosseguimos para o alvo. Deus falou para Josué, não te desvie dessa palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Amado, nós estamos em um combate. Que não dá, amado, quem anda para cá, anda para lá, é bêbado. E nós não estamos bêbados. Nós temos uma direção. Alguém está aqui comigo, não? Não, 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 não. Irmão, nós não andamos para a esquerda, andamos para a direita, não. Nós temos um alvo. Por isso Paulo está dizendo, e esquecendo-nos das coisas que para trás ficam. Eu prossimo para o alvo. Fala para o irmão, está selado, estou querendo ter ela. Fala, nós temos um alvo. Apesar das perdas, apesar das dores, apesar das decepções, eu tenho um alvo. Amados, os que saíram da tua vida tinham que sair mesmo. Os que entraram tinham que entrar. Mas nós não vamos parar, porque é um Deus que tem um negócio conosco. E nós vamos conquistar, em nome de Jesus. Amados, esquecer não é tarefa fácil. Mas é possível. Esquecer, pastora Renha, também é espiritual. Porque Paulo está, dizem, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Você que guarda mágoa, vai apanhar trombose, um dia só vai ver a boca entortou. Vamos esquecer, pastor. Pastores, vamos esquecer. Vamos avançar. Aí pensam, mas você não tem coração, não. Nós temos um alvo. Dói, o passado. Mas o futuro está lá nos esperando. Aleluia. Amém. Vocês não acham que Deus chorou? Ver Jesus naquela cruz. Eu imagino Deus o pai, pastora. O filho dele, sendo humilhado por soldadinhos romanos. Quem poderia mandar um anjo e faria o trabalho com todos os romanos. E o pai não fez nada. Por quê? O pai estava olhando no futuro. O pai estava dizendo, ele vai trazer uma igreja aqui. Ele vai trazer um povo para mim. Amado, quando você olha para o futuro. As dores do passado e as dores do presente não te param. Por isso eu digo, combate é bom. Porque a dor que eu senti no passado. E as dores que eu estou a sentir agora. Não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. revelada, se alguém está pegando essa palavra, pega. E agora é o nome do Senhor Jesus. Pastor, Deus está dizendo para nós que é aminesa ou não. Nós vamos lembrar do nosso passado, mas já não nos magoa mais. Alguém disse, não chore pelas coisas que terminaram. Sorria porque existiram. Oh pastor, eu estou me tendo a chorar pelo meu pai. Sorria porque você teve um pai. Ah, eu estou a chorar pela minha esposa. Sorria porque você um dia teve esposa. Porque tem uns para casar. Está duro. Então tem que jejuar mesmo, não é pastor? Tem que orar mesmo. Porque se não orar e não jejuar, está duro. Então, você que teve, você que tem. Sorria em nome de Jesus. Amém, amém. Deus está comigo. Amado, porque o difícil no recomeçar é isso. Recomeçar não é fácil. Amado, recomeçar dói. É mais fácil começar do que recomeçar. A minha vida tem efeita de muitos recomeços, em muitas áreas. Mas em cada recomeço, Deus me dá lições poderosas. Amados, eu fiquei calmo quando um dia estava estressado em Benguela, quase deprimido. Quando eu li sobre Noé, a Bíblia diz que Deus apareceu a Noé. lhe deu uma missão de construir a Arca. Noé estava com 500 anos quando Deus lhe apareceu. Ele ficou 100 anos evangelizando o mundo. E não ganhou ninguém no mundo, só ganhou a casa dele. Se existe um pastor que seria frustrado em Noé. Mas Noé não se frustrou. Porque, amado, o que nós devemos salvar mesmo antes de salvar os outros, é a nossa casa. Amém. Noé salvou toda a sua casa e colocou dentro da Arca. Lembra? Deus lhe chamou com quantos anos? 500. E evangelizou durante 120 anos. Depois do dilúvio, a Arca parou lá no monte. Ararat. Noé vai descer com a sua família e seus filhos. E as noras, eles vão sair da Arca. Quem está mais no mundo? São eles. Um mundo novo. São eles. Agora Noé está com 600 anos para recomeçar do zero. Noé está com 600 anos para repovoar a terra. Noé está com 600 anos para fazer uma nova casa. Para construir novos empreendimentos. Por isso, talvez, depois dele, talvez, ficou frustrado. Senhor, eu estou vendo muita morte. Plantou a vinha aí. Depois, vocês conhecem a história. Só para desanoviar. Mas eu quero dizer para você, querido. Nunca é tarde para recomeçar. Você com 35 anos. Rapaz, eu já perdi muito tempo. Aquele casamento me atrasou. O que atrasou é nada. Existem pessoas que precisam mesmo sair da nossa vida. Amado, tem coisas que, por enquanto não saírem, outras não vão entrar. Eu vou repetir isso. Tem coisas que, por enquanto não saírem, outras não entram na tua vida. Você está entendendo isso, amado? Você tem que se livrar de algumas coisas. Você tem que esquecer algumas emoções. Você tem que se livrar de algumas mágoas. Porque Deus está dizendo, eu até quero colocar vinho novo. Mas o odre está velho. Eu até quero trazer novas experiências. Mas você está presa naquele homem velho que só me fez sofrer. Naquela mulher velha que só atrasou a tua vida. É a igreja. É um novo tempo. É um novo mundo. E Deus quer gerar alegria em nossos corações. Ainda é tempo para recomeçar. Fala para o irmão que está ao seu lado. Você ainda tem tempo. Pelo menos aqui ainda ninguém tem 500 anos. Você pode recomeçar. Você pode refazer. Amém? Eu amo Salomão. Eu amo Davi. Pastora Reina, depois que o filho de Davi, com Betsema, morreu. A Bíblia diz que Davi jejuou sete dias e sete noites. Não comeu. Não fez nada. Porque a criança estava doente. Depois a criança morreu. E os servos lá, quando pegaram a notícia de morte, falaram. Se o rei jejuou sete dias pela criança doente, o filho dele. Agora imagina lhe falar. Ô rei. Tava a criança que você estava a jejuar por ela. Morreu. E ele já está há sete dias que não come. Então vai morrer. Porque, amado, tem dias que nem um jejum. Nem a oração funciona. Se é para perder, você vai perder. Aí você está orando. Não. Não. Todo jejum. Deus está dizendo. Eu vou tirar isso da tua vida. E eu estou a falar que, amado, alguns ainda vão perder algumas coisas. Porque Deus vai trazer o novo. Porque esse velho está a atrapalhar o novo de Deus. Aí Davi estava lá e percebeu o movimento estranho em casa. Disse assim. Oi. Está morta a criança? Imagina o rapaz. Fala você. Fala. Está morta a criança? Sim, rei. Está morta. É bem? Está bom. Foi na casa de banho. Um banho. Um duche. Para tirar aquele jejum. Aquele espírito velho da morte. Pegou o novo fato. E grifou. Bonito. Assim. Tipo eu. Eu acho que ele estava assim. Tipo eu. Aí pegou o azeite. Que não falte azeite sobre a tua cabeça. Assim. Sentou na mesa. Diz meu irmão. O que eu não comi durante sete dias? Bota tudo aqui. E tal, 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 tal. Comeu. Tem óbito lá em casa. O filho morreu. Aí eu disse. Olha. Eu venho já. Vou ainda no templo. Ora. E o servo ficar assim. Olha. Quando a criança estava doente. Ele não comeu. Não saiu do quarto. Chorou o tempo todo. Agora que morreu. Parece que ele está a festejar a morte da criança. Ela disse. Não. Eu não estou a festejar a morte dela. Quando ela estava viva. Eu poderia fazer alguma coisa para ela vir até mim. Agora que morreu. Ela não vem mais até mim. Eu. É que vou até ela. Sabe isso é o que, irmão? Maturidade. Pastor José Gonçalves. Tem uma palavra que ele falou alguns anos atrás. Me marcou. Ele disse assim. Você tem que ter cuidado para não se perder com as perdas. Porque tem gente que quando perde, se perde. Perdeu o marido, se perdeu no álcool. Perdeu a mulher, virou bêbado. Não, irmão. Você não pode se perder porque você perdeu alguém ou algo. Perdeu o emprego, também se perdeu. Ô, irmão. O cara te deixou? Procura a boutique que vende roupa cara. Faz. Economiza. Compra um salto alto, minha irmã. Compra aquela roupa. Vai no salão. Não fica despassarada na cabeça. Quando você passar frente dele, ele tem que se arrepender por ter te deixado. Amém? Yeah. Não posta mais aquelas fotos que você está embranquiçada, empoeirada, não. Edita ainda aquela foto. Escolhe bem o lugar onde vai tirar foto. Para quando ele ir lá no teu perfil, vai dizer. Ah, tá assim, afinal, agora. Perdi grande amando lá porque você aceitou o nome de Deus. Amém? As pessoas estão a ouvir a nossa igreja, estão a fazer barulho, mas depois daquilo é a gente assim. Aí, isso é um combate, irmão. Alguns soldados caem no meio da batalha, outros estão de pé e vão para a guerra. Então, estamos dando vitória. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos crescer em todo lugar nessa cidade, em nome de Jesus. Amado Deus, estou trazendo um novo tempo para a tua vida. Ei, eu te repreendo, irmão, saia desse quarto de depressão. Saia desse quarto escuro. Você que está dizendo, me deixaram, pastor, não banho, mas tomo. Quando ele te encontrar na rua, vai dizer. É por isso que eu lhe deixei. Tá vendo, pastor? Tá vendo? Como é que eu vou ficar com uma desarrumada dessa? Piolho, barata, carraça na cabeça dela. Só tem quem o novo de Deus diz amém. Ai, 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 ai. Deus está falando com a igreja? Há um novo tempo, mas eu tenho que me renovar para o novo. Não dá para dar um futuro jovem na mão de um velho. E quando eu falo de velho, não falo de idade, eu falo de mentalidade. Porque tem velho mais atualizado do que algum jovem aqui. Meu Deus, eu vou falar isso. Não, eu não vou falar. Amém? Amado, já choramos demais. Deus está dizendo assim, oi, eu quero fazer um novo na tua vida. Eu quero fazer alguma coisa nova, mas o que me impede é que você está muito preso ao teu passado. Pega o teu passado, que te carregava, carrega você ele agora. Lembra daquele paralítico que Jesus curou ele e vários paralíticos que tinham maca. Meu pastor Jesus dizia assim, pega o teu leito e vai para a tua casa. Ou seja, aquilo que te carregava, você agora é que carrega. Ou seja, aquilo que te controlava agora está sobre o teu domínio. Não deixa que o meu passado te domine, ouviu mamá? Não fica aí a chorar pelos mortos de 98, se liberta. Vamos chorar tudo hoje para nunca mais chorar? Vamos fazer já o óbito hoje para não ter mais óbito no futuro? Porque nosso problema é esse, todo domingo um óbito, toda semana um óbito. Essa hora é aniversário, amado, vamos viver. Você está comigo? Glória a Deus. Então vamos lá, quais são as preciosas lições que nós tomamos desse texto? A primeira, não devemos nos lembrar das coisas passadas. Sabe o que Deus está a dizer para nós? Esqueça aquilo que já se foi. Sabe o que Deus está a dizer para quando Ele diz não se lembram? Você tem que deixar o passado ir embora com as suas dores. Você tem que deixar o tempo de festa tomar lugar na sua vida. Quando Ele está a dizer não se lembram, não devemos lembrar das coisas passadas. Jeremias disse em Jeremias capítulo 21, versículo 26. Já deu conta que toda pessoa depressiva, ela cria um ambiente de autocomiseração? Que todo o ambiente em volta dela, parece, sente pena dela. E nós às vezes estamos a viver uma vida e queremos que as pessoas sintam pena de nós. Eu não quero que ninguém olhe para mim com pena, como coitado. Eu quero que me respeitem. Amado, você vai lá no YouTube, quando está triste, você escreve lá mesmo, música triste. Aí encontra a Boê. Aí você põe aquelas músicas tristes. Que te fazem chorar e você fica ali. Jeremias está a dizer, eu quero trazer a memória. Aquilo que me possa dar esperança. Eu vim aqui lhe dizer, irmãos, fuja das pessoas que enaltecem a tua dor. Amado, isso é o que a novela faz conosco. Sabe por que eu não gosto de novela e não assisto novela? Não é porque eu sou pastor. É porque na novela, pensa comigo se você tem juiz. Na novela, os caras, os atores principais, se apaixonam no começo da novela para casar no fim. No meio da novela sofrem, se deixam. A mulher dele ainda casa com outro. Ele também casa com outro. Ele engravida outra e se deixam. Aí o bandido aparece e nós estamos assistindo o capítulo há um ano. Por quê? Nós temos mais solidariedade com os que sofrem, pastora. Porque para nós, por que nós nos afeiçoamos aos atores principais da novela? Porque durante a novela, eles são os que mais sofrem. Eles sofrem tanto que nós falamos, coitado, de diante seja casal. E aí nós choramos com ele. Você vê o Titanic, você só chora por causa da Rose. O Jack morreu. Você não chora por todas aquelas mortes lá que aconteceram. Mas choramos só porque o Jack morreu. Porque eles nos ensinam a se afeiçoar, a se apegar ao que mais sofre. Por isso nós gostamos de postar sofrimento. Gostamos que as pessoas olham para nós com pena. Irmão, você não dá pena. Não, fala para o irmão que está acelerado. Quando fazer essa carinha, você não dá pena. Não, fala, você não é um coitado. Você tem um pai. Você tem igreja. Você escuta a palavra. Então, tira essa carinha de coitado. Porque Deus está na tua vida. Você vai vencer. Vai passar esse momento difícil da tua vida. Amém? Amado, você não pode desejar aquilo que é novo enquanto está preso nas dores, nas novas. Você não pode desejar o que é novo por enquanto você está preso naquilo que Deus já quer tomar da tua vida. Então, ele está dizendo, não consideram as coisas passadas, porque é um mundo novo. É um tempo novo. São doze anos. Você agora é adolescente. Não dá para brincar mais de criança. Que direita a visão cristã. Já é doze anos. Não vamos engatinhar mais. Porque, amado, é lindo ver uma criança engatinhar. Mas é feio ver um adulto engatinhar. O diabo não quer o teu bolso. Não quer o teu carro. A tua casa. Ele só quer a tua mente. O diabo sabe. Se ele dominar a tua mente, ele domina tudo o seu. O diabo não quer o teu marido. Quer a cabeça dele. Porque se dominar a cabeça do teu marido, ele domina o teu lar. E é por isso que há uma necessidade urgente de renovação da mentalidade. Porque, amado, o nosso arco inimigo, ao invés de nós estamos a lutar contra o inimigo errado, se nós não mudar nossa mentalidade. Porque nós estamos aí para um novo. Mas nós não queremos o quê? Mudar a mentalidade. Parece no começo, quando algumas pessoas começaram a viver em algumas centralidades. Começaram a fazer fogueira nas salas. Porque eles saíram do mate e o mate não lhe saiu. Então, ou seja, nenhum lugar que vai mudar você. É você que, quando chegar, tem que vir com uma outra mentalidade. Amém? Você tem que mudar a mentalidade. Você agora é filha de Deus. Você é filho de Deus. Alguém está comigo? Amém? Por isso, Paulo disse, já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que aconteceu com as coisas velhas? Já passou. Fala para o irmão que está ao seu lado. Já não me dói mais. Já passou. Como dizia a pastora Cris na sexta-feira, ela decidiu perdoar tudo. Ainda não lhe pediram perdão, mas já liberou. Porque crente curado é assim. Você que fica a carregar mágoas, dor, ressentimento. Aquela palavra do pastor até hoje. Ah, me machucou. Aí, vezes, quando eu penso, lembro a cor da camisa, o momento exato que ele falou, a cara que ele fez. Ai, meu Deus. Irmão, as coisas velhas já. Irmão, você nem é um museu para carregar essas bujingangas, essas mágoas, essas dores. Amém? Porque onde nós devíamos chorar, Deus está dizendo, eu quero fazer novo. Eu quero trazer novo. Mas esteja disposto a perder. Porque no novo, você tem que perder para receber. Eu, às vezes, vejo quando a minha esposa faz limpeza da casa. Toda vez que ela faz limpeza, sai um caixote de lixo. Mas esse lixo, toda vez que você limpa, sai da onde? Porque é assim. Às vezes, quando ele arruma, tem coisa que ela acha que vai precisar. Só que um mês depois, a mesma coisa que ela achou que ia precisar, ela não precisa. Ela tem que jogar fora. E tem outras coisas que ela guarda. Na nossa vida é do mesmo jeito. Tem coisa que nós estamos guardando, que Deus está dizendo, você nunca vai precisar disso. Você nunca vai precisar disso. Vai para frente, porque isso é uma âncora que te fez parar. Os outros avançam, os outros crescem, os outros progridem. E você não quer crescer, porque você está preso no velho. Amém? Por isso, para você que foi batizado aqui, não basta ser batizado. Você tem que permanecer. Nós crescemos aqui na cidade. Mas o segredo não é só crescer. É permanecer crescido. Eu estou gostando aqui, tem irmãs aqui que eu vi em 2010 aqui. Eu estou vendo também hoje. Os antigos me alegram. E os novos também me agradam. Mas quando eu olho para um crente antigo, um crente velho, na igreja, isso dá a entender que ele está firme. Ele permaneceu. Apesar das intemperes, continua firme. A outra coisa que esse texto mostra para nós, ele vai dizer para não considerar as coisas antigas. O que é considerar? É parar com atenção. O que é considerar? É amasear o velho. É acariciar o velho. É se apegar. Sabe essa palavra considerar? É o mesmo que foi usado no Antigo Testamento para a mulher de Lô. Olhou para trás. A mulher de Lô não só fez isso e virou estátua de sala. Ela não virou estátua porque encurvou o pescoço. Porque às vezes é quase impossível. Com o barulho que estava acontecendo em Sodoma, parece bomba arrebentando em Sodoma. Porque o fogo vinha do céu, pessoas gritando. É quase impossível não olhar. O que a Bíblia quer dizer mesmo para nós, é que a mulher de Lô, ela olhou e considerou Sodoma. Ela desejou voltar e ela nem quis sair de Sodoma. Você vai ler em Gênesis 19, a Bíblia diz que um anjo segurou pelas mãos e arrastou a família para fora. Imagina uma cidade que Deus já mandou para o início. Eu vou destruir a cidade. E eles não querem sair. E eles estão presos. Porque eles estavam tão presos em Sodoma, que mesmo com a notícia de destruição, a mulher de Lô ignorou. Ela considerou demais Sodoma. E a palavra de Deus é, não consideram as coisas antigas. Não se prenda aquilo que é velho. Não fica lá abraçar fotos, abraçar roupa, sentir o cheiro dele ou dela. Amado, isso vai atrasar a tua vida. Às vezes eu tenho muito problema com crente assim. Ele sai da igreja dele e vem para a nossa e começa no gabinete. Pastor, poxa, eu saio daquela igreja, para aquele pastor, aquele pastor. Irmão, é assim, peraí, peraí. Se você saiu da tua igreja para vir falar mal do teu pastor, eu não tenho tempo. Mas se você gosta dessa igreja e gosta de mim, é bem-vindo, tá bom? Fica entrando. Porque hoje você vai falar mal daquele que te pastoreou 20 anos. Você me conheceu só por causa de um vídeo e ficaste emocionado. Aqui eu cortei um minuto. E a minha vida nem aqueles um minuto que você viu. Se em 20 anos está a falar mal dele, daqui a pouco, quem mais? Daqui a mais uma semana, vamos falar mal de quem? Amado, se você já saiu de lá, esquece. Esquece o que te fizeram. Vomita tudo lá no caminho. Joga na correnteza do rio que Deus criou no herbe. E vamos caminhar juntos. Está comigo? Você casou com uma outra pessoa? Não fica aí lhe perguntar, como é que era o teu relacionamento velho? Como é que fazia? Irmão, esquece. Vambora. Pegou, irmão? Você quer perguntar para quê? Para quê, irmão? Vai te fazer bem o quê? Vai te acrescer em quê? Nós gostamos das buzingangas. Por quê? Vai, irmão? Isso é coisa mesmo desangolando, não é? Nosso presidente quei de escavar aqueles do 27 de... Aqueles que morreram já há muito tempo. Vão devolver as ossadas na infâmica. Você vai levar qualquer osso lá. Deixa aquilo no passado. Vamos viver no futuro. Alguém está comigo? Diz amém. Nós não temos necessidade de ir recavar as coisas que ficaram para trás. Então, o quê? Quando Deus fala não considera, o dicionário diz assim. Considerar é o quê? Examinar atentamente. O dicionário diz ter consideração, calcular, ponderar, pensar, meditar. O dicionário fala também considerar é imaginar. E Deus está dizendo, não imagina as coisas passadas. Porque Israel tinha esse hábito todas as vezes que alguma coisa não corria bem. Essa hora no Egito estaríamos nas panelas de carne. Essa hora no Egito, cebola, pepino. Imagina um cara que saiu da escravatura para a liberdade. A única coisa que lhe dá saudade é cebola, irmão. Com todo respeito, os que gostam de cebola. Eu não como cebola, não gosto de cebola. Cebola é que quando eu cozinho, choro, fico lá quebrantado. Você já pensou as coisas que te dão saudade no mundo? Você tem saudade daquelas festas que você ainda sobra igual cabrito a noite toda e ninguém vai te pagar. Você tem saudade de beijar a boca daquele que bebeu, vomitou e te beijava. Você tem saudade das coca que te deixavam tanto, andavam para a esquerda, para a direita, para trás. Mas é isso que você tem saudade? Ah, pastor, você não sabe. Aquilo era drena. Amado, mostrou. Deus nos chamou para a liberdade. O que nos espera não é pepino, não é cebola, não é carne egípcia. O que nos espera é leite, meu. Mas toda vez que nós encontramos uma dificuldade, no Egito não era assim. Só que é interessante, eles nunca fizeram menção do chicote de faraó. Você lembra as festas, mas você não lembra o preço que você pagava para estar naquela festa. Por isso Deus está dizendo, não consideram mais as coisas antigas. Deus está dizendo, não olham mais para trás, porque isso vos atrasa. E por que Deus está dizendo, não consideram, não lembram o vosso passado? Por causa disso aqui do versículo 19. Porque eu estou fazendo coisas novas. O velho é um velho que nos impede de ver o novo. Vou repetir isso para você. O velho é um velho que nos impede de enxergar o novo. Nós não conseguimos ver o novo, porque o velho está patente nos nossos olhos. Toda vez que abrimos o nosso olho, a única coisa que vemos é o velho. Não conseguimos ir para o novo, porque o velho está dizendo assim. Olhe o versículo 19, não é comigo? Eu sei que é ser uma igreja que prega a palavra e vive o quê? Por isso aqui todos têm a Bíblia. Então, versículo 19. Um, dois, três. Vamos fazer um coro bonito. Um, dois, três. Eu li uma outra tradução, a Bíblia diz assim. Eu já fiz coisas novas. Disfarei, mas na Bíblia diz que eu já fiz. Ou seja, nós não vimos ainda o caminho nem o rio por causa do velho. Já existe. O fato de você não ver, não significa que não tem. Nem. O fato de não aparecer ainda nos teus olhos, não significa que não tem. Porque a Bíblia diz que Deus criou tanto as coisas visíveis, quanto as coisas invisíveis. Só que nós estamos tão presos no invisível, que acabamos não crendo que existe o invisível. Amado, eu tenho coisas que ainda não vi, mas eu já tenho. Eu vou viver coisas que ainda não vi, mas eu já tenho. O que Deus quer é essa fé. Nós temos que chamar a existência. O que, amado, o que já não existe, nós vamos chamar a existência. O que os nossos olhos ainda não viram, nós vamos chamar a existência. Deus está dizendo, eu já tenho feito um novo caminho. Eu estou fazendo coisas novas. Amado, Deus está fazendo coisas novas. Na londa, no brisa, em todos os lugares. Só que nós, como não vimos, nós achamos que Deus já não opera mais. Deus não age mais. Deus não fala mais. Deus não toca mais. Deus não cura mais. Amado, Ele está fazendo. O problema não é que Ele não faz, você não vê. O problema não é que Ele não fala mais, você não lhe ouve mais. O problema não é que Ele não toca mais, é você que deixou de me sentir. Mas Ele fala todos os dias. Ele nos toca toda hora. Ele está aparecendo para nós, nossos olhos, todo o tempo. Mas nós, como paramos de vê-lo, paramos de senti-lo, dizendo, não, Ele já não fala mais comigo. Eu já não escuto mais a voz de Deus. Você não lê mais a Bíblia. Você não vê os cultos. Ele está dizendo, eu já fiz. Ou estou fazendo uma coisa nova. Amém? Amém, irmãos? Amado, Ele está dizendo, vejam. Vejam. Veja. Só vai ver quem esquecer. Veja. Porque se eu não esquecer, se eu não me libertar, se eu não considerar as coisas do passado, eu não vou ver as coisas novas. José. Vendido pelos irmãos aos 17 anos. Vendido por escravo pelos ismailitas. Duas vezes ele é vendido. José chega na casa de Potifar. Começa a incender na casa de Potifar. Sabe o que é que acontece? Se a patroa gostou dele, todo dia tentava José, José resistia. Mas um dia ela disse, eu não vou falar mais, vou me jogar nele. Se jogou em José. José venceu a tentação, tirou a capa, escapou da mão da patroa. Quando o patrão vem, eu penso José a pensar, hoje vão me promover. Venci a patroa. Vou falar isso para o patrão. Cadeia com ele. Ele vai na prisão. Imagina um rapaz vai desacertar. Não soube saber os irmãos dele. Fizeram isso com ele. José, depois que ele sai da prisão e revela o sonho de faraó. Sabe o que é que aconteceu? Ele casou. E o primeiro filho dele, qual é o nome dele? Decepção. Não. Manassez. Deus me fez esquecer. Você nunca vai ter Efraim em cima, não nascer primeiro. Você primeiro precisa esquecer para depois prosperar. Quando nasceu o segundo, ele olhou para ele e disse, não, não vai ter outro nome a não ser Efraim. Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. José está nos ensinando um princípio. Só cresce, só prospera, só progride, só avança quem primeiro esqueceu. E o que Deus está a dizer aqui para nós? Eu estou fazendo coisas novas. Eu estou fazendo algo novo para vocês. E esse é o tempo de Deus para a nossa igreja. Esse é o tempo de Deus para nós, dirigentes das congregações. Deus está fazendo o novo. Vamos nos livrar das mágoas. Vamos nos livrar dos ressentimentos. Vamos nos livrar das frustrações. Porque nós temos um Deus que está abrindo caminho no deserto. Aleluia. Deus está abrindo caminho aonde? No deserto. Eu quero dizer, aonde muitos não deram certo, você vai dar certo. Aonde muitos não cresceram, você vai crescer. O que muitos não conseguiram fazer, você vai fazer. Porque é um novo tempo de Deus na tua vida. Amém? Amado, eu tenho vivido coisas em Benguela maravilhosa. Amado, eu chorei como muitos também não choraram lá. Mas eu já estou a começar a viver, pastora Reina, o que muitos não viveram em Benguela. Amém? Nós construímos uma igreja grande. Vamos convidar para a inauguração, irmão. A nossa igreja é 25 por 11. A nossa igreja está bem localizada, bem atrás do Queiro, atrás da Shopprite. Eu só falo assim, se não conheço o Queiro, está na Shopprite. Se não conheço a Shopprite, vai no Queiro. Atrás lá está a igreja. Amém? Amado, Deus tem trazido pessoas que tem nos abençoado de forma maravilhosa. Mas você tem que aprender uma coisa. Esquece o velho. Amém? Deus vai te fazer dar certo onde muitos não deram certo. Ou vão dizer, ou você tem Deus, as pessoas só vão pensar duas coisas ao teu respeito. Ou você está muito cheio de Deus, ou você recebeu fetiche. Mas deixe eles pensarem. Não responde só, deixe só eles pensarem. Amém? Por que vão dizer, não, esse agora está um confetício. Esses são bruxos. Esses são bruxos. Não, não é bruxaria. É um novo tempo de Deus na nossa vida. Amém? Deus vai enxugar as nossas lágrimas. E Deus vai trazer coisas maravilhosas. Só para quem aceita o recomeço dele. Não importa com quantos anos você vai recomeçar. Mas ele está dizendo, recomece, recomece. Se disponibilize para recomeçar. Amém? Deixa eu contar rápido o meu testemunho e eu encerro a minha palavra. Amado, nós fomos enviados para o Namibia em 2014. Nós fundamos a igreja do Namibia. E depois de 2014, 2018, nós estávamos muito animados porque a igreja cresceu muito, graças a Deus. Nós estávamos já com perto de 300 membros, irmãos. Dentro da igreja. Nós construímos uma casa pastoral, irmão. Pensa uma casa assim, presidencial. Eu falei, irmão, vamos construir a casa da igreja para não deixar de depender 100% financeiramente do Lubano. Vamos fazer aqui uma casa, irmão. Nós fizemos lá uma casa top, T3. Mandamos os mosaicos na China. Mandei fazer os chineses, os portões. Mais caro que ele tinha, eu falei, faça para a igreja. Fomos na fábrica de chapas. Eu falei, irmão, nós queremos as chapas mais caras aqui. Na medida. Não vamos meter metade. Nós construímos aquilo, amado. Estávamos felizes. 2018, uma irmã disse, pastor, eu vou oferecer o boi para a inauguração. Rapaz, já tinha boi. Nós todos animados. Faltavam nove ou dez dias para nós inaugurar a casa. Um domingo o culto foi fogo. Pensa naquele culto pentecostal. Que veio o anjo, veio o Deus, o Espírito Santo e o Yeshua e a Mashiach também estavam. Mãe naquele culto. Depois do culto, eu todo animado. Salvei os irmãos, orei pelos irmãos, abracei quem tinha que abraçar. Eu entro no meu gabinete e vou ver o meu telefone. 5 chamadas não atendidas de quem é, adivinha. Apóstolo Josué. Falei, o velho nunca me liga. E ele está me ligando há cinco vezes. Eu na altura andava a pé. Eu falei, eu já fui muito otimista. Já te construí uma casa, agora vai. Exato, tem um carro aqui, vem buscar. Carro que nada. Aí eu liguei, apóstolo, desculpa aí, o culto terminou um pouquinho tarde. O que foi? Eu disse, meu filho, pois é. Vem aqui hoje no Lubango, está bom filho? Mas hoje o apóstolo disse, é, pega a tua esposa aí, vem aqui hoje. Agora. Falei, tá bem, apóstolo. Aquilo é que me troturou mais. Eu viajei do Namíbe para o Lubango, não via Leba, não via Estaduto a pensar, mas vem aqui. Hoje é que? De repente, assim. Do nada, vem aqui hoje, agora. Aí a minha esposa estava grávida, seis meses, barriguda. E nós entrávamos no carro e fomos. Aí não conseguimos nos encontrar no mesmo dia, domingo, porque chegámos tarde. Ele estava dando uma palestra na igreja. Segunda-feira, eu tenho chique-chique. Me encontra lá, setora. Mas depois aí muda a conversa, olha, a esperança está grávida, tá, apóstolo. Quantos meses? Seis. Não, então é bom que ela não venha. Falei, então vamos tirar mais a grávida. Vamos inuncio, o que é que vamos dizer, afinal? Aí eu chego no hotel, o pastor José estava lá, o apóstolo, no quarto dele, eu estava na sala da recepção, aí ele desceu, sorrindo, Isaac. Meu filho, a igreja como é que está, apóstolo? Está uma beza. Falei, apóstolo, tudo bem. Não, senta aqui, cara, quer tomar um cafezinho. Falei, toma, me trata bem demais. Toma, me trata muito bem aqui. Não, eu não quero tomar nada, até ouvir o que o apóstolo vai dizer. Pois é, meu filho. A diferença, olha a parábola, entre pescar no alto mar e na beira da praia. Eu falei, é aí, apóstolo, nunca pesquei e não sabia. Quem pesca na beira da praia, pesca pesquinhos pequenos, tambaquezinhos, não sei nem se esse peixe é o quê. Mas quem pesca no alto mar, corre risco. Mas grande é a pescaria. É difícil, mas grande é a pescaria. Agora eu falei, então, quer dizer, até agora ainda soltou na beira. Eu pensei que eu já estava morto, mas... Pois é, filho, é assim, quem está lá no Namibia para te substituir? Eu falei, como? Está amarrado, Satanás. Repete. No coração, lógico, não vou falar isso assim, mas no coração já estou amarrado, diabo e tudo. Substituição? Eu falei, como assim, apóstolo? Não, pois é. Tu vai para a Benguela. Falei, agora eu entendi, eu o diabo puro mesmo. Mas eu ainda tinha hora que eu acreditava que aquilo era um sonho. Falei, não, estou a sonhar e já vou acordar daqui a pouco para o Namibia, para a Benguela. Aí voltei para a casa da minha mãe, peguei a minha esposa, voltamos para o Namibia. O carro tocou, boa de música, não sei qual. Passamos a Leba novamente, não ouvi. Fiquei pensando. Cara, vai lá agora, pede transferência dos teus filhos, interrompe lá, vê. Você para a semana vai já para a Benguela. E vê lá já uma casa e tal. Mas não me deu nenhum custão também, só falar, vai. Aí eu vim para a Benguela e procurar a casa. Irmão, a Benguela é a igreja que nunca ninguém queria ir. Pastor Joaquim ficaram lá um tempo, né, pastor? Tinha lá uns terríveis também lá. Ninguém queria ir lá. Eu falei, meu Deus, encurtando a história. Aí eu cheguei para a Benguela, irmão. No dia do culto de empossamento, para ser o responsável da igreja, tinha dez pessoas contando com a minha esposa grávida. E eu estava numa igreja que eu falava, aleluia. Dois irmãos já partiam cadeira. Eu chego em Benguela, dez pessoas vinha aí com a minha esposa e meus dois filhos. Esperança grávida. No dia do empossamento da igreja. Eu estava com o princípio de depressão. Falei, eu vou morrer aqui nessa igreja. Mas eu vou dizer uma coisa. Deus começou a me falar coisas novas. Deus começou a me ministrar coisas novas. E uma vez eu bem desanimado. Naquele dia, pastor, eu não queria... Eu estava a chorar naquele dia. E a única pessoa que veio na minha cabeça... Chorei tanto. Eu tinha acabado de sair da igreja da pecuária. À noite. A pé, nem mota, nem carro. E tem uma vala da linha férrea. E eu ia a pé, 19 horas. E chorei muito o caminho. De repente caí numa crise de choro. E comecei a chorar o caminho todo. Cheguei em casa, passei por todo mundo. Entrei no quarto, me tranquei. Liguei dois ventiladores no meio do calor. E me tapei com uma coxa bem pesada. Não sei pra quê. E fiquei lá e chorei, chorei, chorei. E chorei. Vou ligar pra quem? Pastor Gomes já concordou. Não adianta lhe ligar também a chorar. Vou ligar pra quem, meu Deus, aqui? Aí liguei pra pastora. Ela disse, para de chorar, homem. Grande foi a consolação. Para de chorar. Deus é contigo. Deus é contigo. E hoje a gente olha pra trás assim, entendemos. Deus é conosco mesmo. Mas você tem que aprender a perder. E aceitar recomeçar. Hoje me pergunto, pastor, quer voltar no Namib? Nunca. Eu te repreendo se você olhar por isso. É o novo de Deus. É assim que Deus faz. Por isso Deus quer fazer algo novo na tua vida, na tua família e nessa igreja. Você chorou muito. E é assim mesmo. Mas Ele nos trouxe aqui nessa tarde para mudar nossa história. Nós choramos aqui há uns anos atrás. Porque perdemos irmãos. Perdemos pessoas. Mas é interessante que nós voltamos a sorrir. Isso é só a cruz é que nos consola, irmão. Amado, tem coisa na vida cristã que quando a gente vive, parece que nunca vai acabar aquilo. Até a cruz vai entrando. O Espírito Santo vai entrando. Vai entrando. Vai entrando. Daqui a pouco, você que pensou que nunca mais sorriria, você está sorrindo de novo. Você que nunca pensou que você voltaria à vida, você está voltando de novo. Porque Deus é fiel. Eu quero orar pela sua vida. É um novo tempo. É um novo mundo para a nossa igreja. Amém.